Hello zusammen! Tudo bem com vocês? Eu vou voltar a fazer vídeo para vocês do vocabulário básico do idioma alemão. E a palavra de hoje é um substantivo. Die Nudel. Die Nudel. Die Nudel, que seria o nosso macarão. Tem sinônimos para essa palavra? Tem. Então, nós usamos de teigwaren ou de pasta. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, nos pacotes de supermercado, vários nomes para die Nudel. Os três são usados, então sempre é a questão de ver, mas os três são usados. Então, vamos ao exemplo. Heute Abend gibt es Nudel. Heute Abend gibt es Nudeln. Heute Abend gibt es Nudeln. Die Nudeln schmecken lecker. Die Nudeln schmecken lecker. Die Nudeln schmecken lecker. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe um like. E você que não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal. Nós temos mais de 1.500 vídeos à disposição para que você possa melhorar ou estudar esse idioma tão lindo. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.